A CIDADE NO BRASIL Manoel de Rosa Viviam no sertão Acho que não adianta. Mas pode vir o milagre do céu. Trabalhando a terra Com as próprias mãos O homem não pode ser escravo do homem. Pobre vai ficar rico no lado de Deus. E quem é rico vai ficar pobre nas profundas do inferno. Estou condenado, mas tenho coragem. Entrego minha força ao meu santo para libertar o meu povo. Nós lhe damos trezentos contos Pro senhor acabar com os piatos. O padre pode achar que Sebastião tem parte com o diabo. Mas eu acho que ele tem parte com Deus também. Depois você vai embora daqui. Compre uma fazenda E vive em paz o resto da vida. Ele é o mato. Perseguindo até o fim. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL